Navegando, procurando na internet, vocês sabem que na Netflix é difícil você achar alguma coisa. E eu achei, é uma série japonesa, diferente, que eu geralmente assisto de detetive, dessas coisas. O nome da série é Midnight Diners. Antes de mais nada, curta, comente, dê seu like, faça a sua inscrição, tá? Seus comentários, sua opinião a respeito. É sobre um restaurante, né? Restaurante pequenininho, num beco, né? De um bairro japonês, ele abre meia-noite e fecha às seis da manhã. E ele recebe clientes inusitados. O dono do restaurante, ele age como um terapeuta. Então, o cliente chega, pede o seu lamen, pede a sua comida, ele faz, o cliente come, fala dos seus problemas, ele ouve, ele aconselha. E os clientes vão fazendo amizade um com o outro, e um ajuda o outro a resolver seus problemas. São dez episódios, tem duas temporadas. É uma coisa, são curtos os episódios. É gostoso de se assistir, diferente. Só que vai dando aquela vontade de comer junto com eles ali, né? Que parece aquela, como gostam de asinha de frango, assim, que nem que eu, né, gente? Então, é uma série, assim, suave, boa da gente assistir, de ver. Ali eles mostram a solidariedade que um tem com o outro ali pra ajudar, resolver o problema. Um do outro, eles conversam, eles namoram, teve até casamento. E o dono fica ali até às seis da manhã, são pessoas que trabalham à noite, meninas que trabalham em boates, radialistas, que saem à meia-noite e passam lá pra jantar. Outros que não querem ir pra casa, porque se sentem solitários durante a noite, ficam lá, um faz companhia pro outro. Assistam, é uma série gostosa, suave. Eu tenho certeza que é diferente, mas vocês vão gostar muito, tá? Assistam, dê o seu like, compartilhe, dê a sua opinião a respeito, tá? Assistam, dê o seu like, compartilhe, dê o seu like, compartilhe, dê o seu like. Tchau, tchau. Tchau.